Terceira dose da hidroxicloroquina Estou me sentindo muito bem Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado Então, com toda certeza, está dando certo Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada Mas uma pessoa que está dando certo Então, eu confio na hidroxicloroquina E você? Valeu, estamos juntos